Quer saber as unidades e o que está a dar em Hollywood? Então vamos lá! Há uma super cantora que está de regresso aos palcos. Este casal está a fazer furor nos mídia com o seu quarto filme juntos. Falamos deles no nosso Facebook, mas se não prestou atenção voltamos ao detalhe sobre o substituto de Jon Stewart no Daily Show. Estas e outras quentes quentes, até já! Olá, essa é a Passadeira Vermelha na Voz da América em Português. Eu sou a Mayra de La Salle. Um dos papéis mais célebres de Al Pacino quase lhe escapou das mãos, quando ele estava a gravar o padrinho. Numa entrevista, Al Pacino revelou que ter sido despedido durante as filmagens, mas que o seu bom entendimento com o realizador Francis Ford Coppola manteve o padrinho no filme. Al Pacino está agora a gravar o seu novo filme, Danny Collins. O Daily Show anunciou oficialmente o seu novo apresentador que ocupará o lugar de Jon Stewart, que abandonou o programa no final deste ano. Houve uma alvação enorme quando se ouviu o nome de Trevor Noah, o comediante sul-africano que vai fazer as honras do Daily Show. Trevor tem 31 anos, um sentido de humor particular e foi convidado de Stewart em dezembro de 2014. A cantora, compositora e atriz Céline Dion está de volta aos palcos. O seu próximo concerto será em Las Vegas. Céline afastou-se dos palcos para tratar do seu marido doente com cancro na garganta. Céline Dion emocionou-se e desfez-se em lágrimas ao falar do regresso e de como tem tratado o marido. Ele tem um tubo de alimentação. Eu tenho que alimentá-lo três vezes por dia. E você fez tudo? Você fez tanto disso mesmo? Eu faço isso mesmo. Mas é apenas o começo. Você encontrou uma esposa ou um apartamento? Tudo. Bem, uma letra veio do banco. Eu tenho medo que os seus investimentos não são mais suficientes colaterais. Ele levou as leis. Ele pode nos destruir, George. E o filme Serena já está no grande entranho. O casal Jennifer Lawrence e Bradley Cooper está por isto de volta aos palcos. Este é o seu terceiro filme juntos nos últimos três anos. E o quarto chega no Natal deste ano. O que nos faz pensar... Por que será que estes dois têm tanta química? Vamos ver os filmes que estão nos 5 mais desta semana. Obrigada foi a passadeira vermelha na voz da América em português. Confira os vídeos que lideram o top da música americana. Eu sou Mayra de Laçalek. Para a semana mais. O que é isso? 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 A música? O que pensa do casal Jennifer Lawrence e Bradley Cooper? Fazem ou não um bom par? Responda-nos através do nosso Facebook, Twitter ou Instagram com a hashtag Passadeira Vermelha.